Olá pessoal, a todos os inscritos desse canal e para você também que está nos visitando pela primeira vez, gostaria de pedir uma forcinha de visitar aqui a página da Agape Audio e Vídeo no Facebook. Todo o conteúdo também que já está no YouTube está aqui no Facebook. E aqui também no Facebook a gente vai ter a vantagem de ter algum conteúdo extra que não dá para publicá-lo no YouTube. Então visita aqui, curte essa página e nos ajude, ok? Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima!